Primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade da reunião, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós vamos suspender a reunião por alguns minutos, logo nós votaremos. Então estão suspensos os trabalhos até a segunda ordem. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da senhora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado da Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão, prestando informações relativas ao requerimento número 3.729-2019 de 10 de 6 de 2020 a 10 de 6 de 2021. Ofício da senhora Giovana Lameirinhas Arcanjo, coordenadora de pós-deliberação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, publicada em 3 de 6 de 2021, encaminhando cópia do monitoramento de auditoria operacional, processo número 951937. Ofício do senhor Murilo de Campos Valadares, presidente do Sindicato de Engenheiros no Estado de Minas Gerais, publicado em 3 de 6 de 2021, solicitando o apoio desta comissão para apresentação de emendas destinadas à construção de unidades residenciais para população de baixa renda nos municípios. Ofício do senhor André Macedo Facu, presidente do Conselho de Administração da Copasa, publicado em 25 de 5 de 2021, encaminhando o relatório de análise do atendimento das metas e resultados do plano de negócios desta companhia. Ofício do senhor Gério Patrocínio Soares, defensor público-geral do Estado de Minas Gerais, encaminhando complementação à documentação de ofício 537-2021. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições das quais designou como relatores os deputados mencionados, entre parênteses, projeto de lei número 1.084, no segundo turno, e o projeto de lei 508-2019, no primeiro turno, deputado Cássio Soares. Projeto de lei 2.770-2021, em turno único, deputado Dor Gal Andrada. Projeto de lei número 1.088-2019, no primeiro turno. Projetos de lei complementar número 57-2016, no primeiro turno. O projeto de lei 52-2021, no primeiro turno. E o 55-2021, no primeiro turno. Projeto de lei número 2.707-2021, turno único, do deputado Elita Arquim. Projetos de lei números 1.348-2019, no segundo turno. E 2.771-2021, em turno único, deputada Laura Serrano. Projeto de lei número 2.308-2020, no primeiro turno. Projeto de lei complementar 79-2018, no primeiro turno. Deputado Ulisses Gomes. Projetos de lei números 1.294, no segundo turno. E o 1.389-2015, no primeiro turno. Deputado Zé Reis. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Vamos ver aqui. Na ordem, primeira fase, discussão e votação de pareceres, proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei complementar 79-2018, para primeiro turno. Altera dispositivos da lei complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, que organiza a defensoria pública, altera dispositivos da lei complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, que organiza a defensoria pública do Estado, defende sua competência e dispõe sobre a carreira de defensor público e da outras providências. O autor, defensoria pública, o relator ilustre deputado Ulisses Gomes, a quem eu pergunto se tem condições de ler seu parecer. Com a palavra, deputado Ulisses Gomes. Aparecer em primeiro turno do projeto de lei complementar nº 79-2018. De autoria do defensor público-geral do Estado, o projeto de lei. Em epígrafe, Sr. Presidente, altera o dispositivo na lei complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, que organiza a defensoria pública do Estado e define sua competência e dispõe sobre a sua carreira de defensor público e da outras providências. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela CCJ, que concluiu pela juridicidade, condicionalidade e legalidade na forma do original. A Comissão de Administração Pública, em análise de méritos, acompanhou o voto da comissão que a precedeu. Vem agora essa comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. A proposição, Sr. Presidente, em exame, estabelece, em síntese, a inclusão do artigo 145-A, no título 9º da Lei Complementar nº 65, para definir que são oficiais aquelas publicações realizadas pela defensoria pública, também em sítio institucional próprio na internet, nos termos regulamentados por essa instituição, a quem compete a gestão de seus serviços. Ademais, o projeto promove a alteração do anexo complementar nº 65, a que se refere ao artigo 46 da mesma lei, adequando o quantitativo dos cargos de cada classe. No ofício que encaminhou a proposição a esta casa, o Defensor Público-Geral do Estado informa que a mera alteração, neste caso, do quantitativo de cargos em cada classe não registra impacto orçamentar imediato, haja vista que não cria direito subjetivo, uma vez que a promoção dos defensores é regida pelos artigos 59 a 65 da Lei Complementar nº 65, ou seja, não ocorre de forma automática, cabendo ao Defensor Público-Geral a prerrogativa de publicar o edital para provimento, quando então deverá necessariamente verificar a existência de disponibilidade orçamentária para tanto. Além disso, o autor afirma que a proposição visa proporcionar aos membros da Defensoria Pública do Estado tratamento igualitário com as demais instituições garantidoras da ordem constitucional, com a certeza de que a valorização da carreira do Defensor Público fortalece a universalização do exercício dos direitos e garantias fundamentais e aperfeiçoa a eficiência do serviço. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que a proposição atende os requisitos de iniciativa e os pressupostos constitucionais ilegais da regência da matéria, razão pela qual opinou pela sua aprovação na forma original. Em análise da Comissão de Administração Pública, concluiu que a proposição fortalece os princípios da administração pública, estabelecer especialmente os da publicidade, transparência, economicidade, eficiência, supremacia do interesse público e continuidade do serviço público. Desta forma, opilou pela sua aprovação na forma original. Naquilo que compete a esta Comissão, Presidente, analisar, destaca-se que a alteração proposta no quantitativo de cargos em cada classe não gera impacto orçamentário financeiro imediato, visto que a promoção dos defensores não ocorre de forma automática, sendo condicionada a existência de disponibilidade orçamentária e edital para aprovimento do defensor público-geral. No ofício que encaminhou a proposição a esta Casa, a Defensoria Pública-Geral do Estado informa que a mera alteração de quantitativo de cargos em cada classe não registra impacto orçamentário imediato, haja vista que não cria direito subjetivo, uma vez que a promoção dos defensores públicos é regida pelos artigos 59 a 67 da Lei Complementar 65 de 2003, ou seja, não ocorre de forma automática, cabendo ao defensor público-geral a prerrogativa de publicar o edital para aprovimento, quando, então, deverá necessariamente verificar a existência de disponibilidade orçamentária para tanto. Não vislumbramos, portanto, óbvices na natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento da proposição e entendemos que ela merece prosperar nessa Casa. Presidente, diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar 79 de 2018 em primeiro turno, na forma original. Em discussão, o projeto. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Em votação, o parecer do projeto de lei complementar, que altera o dispositivo da lei complementar nº 65 de 16 de janeiro de 2003, que organiza a defensoria pública, altera o dispositivo da lei complementar nº 65 de 16 de janeiro, e organiza a defensoria pública no Estado. Defende sua competência e dispõe sobre a carreira de defensor público e da outras providências. Então, vamos colocar em votação, o parecer. Seus deputados e deputadas que o aprovem, vamos colocar em votação um por um, né? Como vota o deputado Elita Aquino? Eu voto sim, ao parecer. Deputado Cásso Soares, como vota a vossa excelência? Voto sim, senhor presidente. Deputado Braulio Brás, como vota a vossa excelência? Deputado Braulio Brás. Eu voto sim, presidente. Muito obrigado, deputado. Deputado Ulisses Gomes. Sim, presidente. Deputado Zé Reis. Acompanhe o relator, presidente. Já. Deputada Laura Serrano, como vota a vossa excelência? Voto sim, presidente. Pois não. E deputado Dorgão Andrada, como vota? Deputado Dorgão Andrada. Muito obrigado, deputado Dorgão Andrada. Então, está aprovado o parecer por unanimidade. A seguir, vamos apreciar o projeto de lei complementar 52 barra 2021, primeiro turno, altera a lei complementar número 65 de 16 de janeiro de 2003, que organiza a Defensoria Pública do Estado, define sua competência, dispõe sobre a carreira do Defensor Público e da outras providências. O relator, deputado Eli Tarquino, vou fazer a leitura do parecer. De autoria do Defensor Público-Geral do Estado de Minas Gerais, a proposição em epígrafe altera dispositivo da lei complementar número 65 de 16 de janeiro de 2003, que organiza a Defensoria Pública do Estado, define sua competência, dispõe sobre a carreira de Defensor Público e da outras providências. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original. A Comissão de Administração Pública, em sua análise de mérito, opinou pela aprovação do projeto, também na forma apresentada. Vem agora a proposição a esta comissão, para dela receber parecer, nos termos do artigo 192, combinado com o artigo 102, inciso 7 do Regimento Interno. A Fundamentação, a proposição em análise visa modificar a lei complementar número 65, lei orgânica da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Segundo a justificativa apresentada pelo autor, trata-se de alteração, que além de adequar o texto à realidade institucional, também atende ao preceito de simetria entre as carreiras da magistratura, do Ministério Público e da Defensoria Pública, conforme reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça, na Resolução nº 133, barra 2011, diante das alterações promovidas pela Emenda Constitucional Federal nº 80, 2014. Em sua análise preliminar, a Comissão Constitucional e Justiça entendeu que a autoaplicabilidade da forma disposta no parágrafo 4 do artigo 134 da Constituição da República garante à Defensoria Pública a iniciativa quanto à deflagração de proposições legislativas, independentemente de alteração da Constituição mineira. Consequentemente, a interpretação mais condizente com o texto constitucional é aquela que atribui à Defensoria Pública a iniciativa para a apresentação de projetos de lei orgânica e como corolário de projetos que alterem a lei orgânica em vigor. O colegiado, portanto, não vislumbrou óbvices de natureza jurídica e tramitação do projeto. A Comissão de Administração Pública, em análise do mérito, opinou pela aprovação da proposição por entender que a proposta se compatibiliza com os princípios constitucionais da administração pública, destacando-se, em caso, os princípios da legalidade administrativa, da supremacia do interesse público sobre o particular e da continuidade do interesse público. Dessa forma, opinou pela aprovação da matéria na forma apresentada. Naquilo que compete a esta comissão analisar, destaca-se inicialmente que o dirigente máximo da defensoria pública declarou por meio de documento acostado aos autos e na qualidade de ordenador de despesa da instituição que a proposição não registra aumento de despesa orçamentária para a defensoria pública do Estado de Minas Gerais, hoje, vista sua previsão e adequação orçamentária e financeira, com os limites fixados na Lei Orçamentária Anual vigente, LOA 2021 e Lei nº 23.751, 2020, e compatibilidade com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já na complementação documental apresentada pelo autor, a Comissão de Constituição e Justiça, por meio de ofício 082-2021, acrescentou o autor que o Tribunal de Contos do Estado de Minas Gerais já decidiu que, até a alteração da Lei de Responsabilidade Fiscal, pode livre dispor do seu orçamento desde que dentro dos limites previstos na lei, na LOA. Por fim, o autor encaminhou a esta Casa, por meio de ofício 102-2021, estimativa dos valores de despesa a ser executado em decorrência de proposição, tanto no exercício corrente quanto nos dois subsequentes. Segundo o documento, estima-se um valor médio mensal da ordem de R$ 721 mil, total previsto para o exercício 2021, corresponde a R$ 3.605.000, e, ao passo que, em cada um dos anos seguintes, o desembolso esperado totaliza R$ 8.652.000. No referido ofício, o defensor público declara que os valores constantes da estimativa anexa serão absorvidos pelo orçamento, inclusive porque já estão disponíveis nas rúbricas orçamentais da instituição para despesas não obrigatórias. Com fundamento na documentação supersitada, não vislumbramos óbvios de natureza orçamentária e financeira à aprovação da matéria. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar nº 52-2001. Esse é o relatório. vamos colocar em votação, então. Vamos abrir a discussão. Se algum deputado queira discutir o parecer, queira se apresentar. Como não há oradores inscritos, vamos colocar em votação. O deputado Eli Tarquini vota sim. Deputado Braulio Brás, como vota Vossa Excelência? Eu voto com o relator, presidente Muito obrigado Deputado Ulisses Gomes, como vota? Sim, presidente Deputado Zé Reis Como vota, Vossa Excelência? Sim, presidente Deputado Zé Reis Voto sim, presidente Deputado Dorgal Andrada Como vota? Seu presidente, com o relator Muito obrigado Deputado Cássio Soares Voto sim, senhor presidente Portanto, está aprovado Deputada Laura Serrano Pode? Voto sim, presidente Então, está aprovado por unanimidade Diante do voto da Laura Serrano Então, está aprovado o projeto O projeto, o parecer Projeto de lei complementar 55, barra 2021 Revoga a lei complementar Pera aqui, 55S Projeto de lei complementar 55, barra 2021 Revoga a lei complementar Nº 99, de 14 de agosto de 2007 Que altera a lei complementar Nº 34, de 12 de setembro de 1994 Que dispõe sobre a organização Do Ministério Público do Estado de Minas Gerais E da outras providências O autor e procurador-geral do Estado O relator O deputado Eli Tarquini Também Então, nós vamos aqui Passar a ler O parecer Parecer para o primeiro turno Do projeto de lei complementar Nº 55, barra 2021 De autoria do Procurador-Geral de Justiça O projeto de lei em epílogo Revoga a lei complementar Nº 99, de 14 de agosto de 2007 Que altera a lei complementar Nº 34, de 12 de setembro de 1994 Que dispõe sobre a organização Do Ministério Público do Estado de Minas Gerais E da outras providências Preliminarmente, a matéria foi apreciada Na Comissão de Constituição e Justiça Que concluiu por sua juridicidade Constitucionalidade e legalidade A Comissão de Administração Pública e Análise Do mérito Opinou pela aprovação da matéria Em sua forma original Vem agora projetar esta comissão Para dela receber e aparecer Nos termos do artigo 188 Combinado com o artigo 102 Inciso 7 do Regimento Interno Fundamentação A proposição em exame Pretende em cinto revogar A lei complementar 99, de 14 de agosto de 2007 Que altera a lei complementar 34, de 12 de setembro de 1994 Que dispõe sobre a organização Do Ministério Público do Estado de Minas Gerais E da outras providências Na justificativa do projeto O autor alega Que a referida norma Teve seus efeitos suspensos Em razão da ação direta De inconstitucionalidade Número 3.946 Proposta em 24 de agosto de 2007 Assim, segundo ele Passado mais de uma década De proposição O melhor caminho Seria a revogação Da norma inteira Em sua análise preliminar A Comissão de Constituição e Justiça Observou que a proposição Atende aos pressupostos Constitucionais Para deflagrar O processo legislativo Nesta Casa Isto posto Conclui pela sua Juridicidade De constitucionalidade De legalidade Na forma original Por vez A Comissão de Administração Pública Considerou que como Supremo Tribunal Federal Em decisão liminar Da referida a ação Direta de inconstitucionalidade Suspendeu Os efeitos Da lei complementar No 99 2007 Em razão Do reconhecimento De alteração Substancial Da proposição Decorrente De iniciativa Parlamentar Em matéria De iniciativa Reservada O projeto de lei Complementar Em análise Se mostra Meritório Haja vista Que se encontra Em consonância Com a citada Decisão Revogando Em definitivo A norma Do ordenamento Jurídico Estadual Atendendo assim Ao interesse Público E ao princípio Da segurança jurídica Dessa forma Opinou Pela sua aprovação Na forma original Naquilo que compete A esta comissão Analisar Destaca-se Que o projeto Não cria Despesas Ao erário Uma vez Que revoga Uma norma Já suspensa Previamente Em ação Direta De inconstitucionalidade Razão Pela qual Consideramos Que ela deve Prosperar Nessa casa Conclusão Diante do exposto Opinamos Pela aprovação Do projeto Lei complementar No 55 Bado 2021 Em primeiro Turno Na forma original Esse Aparecer Em discussão Aparecer Alguém quer Fazer uma discussão Como não há Oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação Aparecer Vamos colocar Em votação Nomenalmente O deputado Ele está aqui Vota sim Deputado Cásso Ares Como vota Vossa excelência Voto sim Seu presidente Deputado Braulo Bás Como vota Vossa excelência Voto sim Seu presidente Obrigado Deputado Ulisses Gomes Como vota Sim presidente Deputado Zé Reis Como vota Vossa excelência Deputado Zé Reis Vota sim Presidente Deputada Laura Serrano Como vota Vossa excelência Voto sim Presidente Deputado Orgal Andrada Como vota Voto sim Seu presidente Muito obrigado Então o parecer está aprovado Por unanimidade Vamos Prosseguir Agora O terceiro projeto Projeto de lei Número 1084 2019 Segundo turno Dispõe sobre a criação Do fundo estadual Desenvolvimento da agricultura Familiar no estado Deputado Autor deputado Carlos Henrique E o relator É o deputado Cássio Soares Eu apresento Cássio Soares Uma palavra Muito obrigado Senhor presidente Deputado Doutor Elita Quini Nobres colegas Deputados Deputadas População mineira Nossa assessoria Da comissão Aparecer Para o segundo turno Do projeto de lei Número 1084 De 2019 De autoria do deputado Carlos Henrique Projeto de lei Empígrafe Que dispõe sobre a criação Do fundo estadual De desenvolvimento Da agricultura Familiar no estado A proposição Foi aprovada No primeiro turno Na forma do substitutivo Número 2 Da comissão de agropecuária E agroindústria Retorna agora A este órgão Colegiado Para dele receber Aparecer Para o segundo turno Conforme dispõe O artigo 189 Combinado Com o artigo 102 Inciso Sétimo Ambos Do regimento Interno Em observância Ao disposto No parágrafo Primeiro Do artigo 189 Do mencionado Regimento Transcrevemos No final A redação Do vencido Que faz parte Deste parecer Em sua análise Preliminar A CCJ Considerou Que conforme Entendimento Do superior Tribunal Federal Abre aspas O fundamento Da iniciativa Reservada De leis Que instituam Fundos Orçamentários É autonomia Administrativa E financeira De cada Poder Fecha Aspas Ponderou Ainda Que além Da questão Do vício De iniciativa A vinculação Da receita De impostos Pretendida Pela proposição É vedada Nos termos Do inciso Quarto Do artigo 167 Da constituição Da constituição Da república Por tais Motivos Segundo A comissão A instituição De um novo Fundo Orçamentário Não se mostrava Viável Juridicamente No entanto A comissão De constituição E justiça Identificou Muitos pontos De contato Entre o Projeto De lei Ora em estudo E a lei Número 11.744 De 1995 Que cria O fundo estadual De desenvolvimento Rural E da outras Providências Nesse sentido Vislumbrou A possibilidade De afastar Os óbvices Identificados Na proposta Original E para tanto Propôs o Substitutivo Número 1 Que inclui Na legislação Do fundo As ideias Da proposição Em análise No tocante Ao mérito A comissão De agropecuária E agroindústria Considerou Que dados Oficiais Compilados Pela empresa De assistência Técnica Extensão Rural De Minas Gerais E MATER Demonstram A importância Da agricultura Familiar Para a economia E para o Abastecimento De alimentos Avaliou Também De maneira Positiva A solução Proposta Pela comissão Precedente No sentido De incorporar As ideias Do projeto A legislação Vigente Sobre O fundo Nesse sentido Acrescentou Ser necessário Modificar Também A lei Número 21.156 De 2014 Que institui A política Estadual De desenvolvimento Rural Sustentável Da agricultura Familiar De forma A adicionar O fundo De desenvolvimento Rural Como fonte De recurso Para financiamento Daquela Política Para tanto Propôs o Substitutivo Número 2 Naquilo que Compete a esta Comissão Analisar Reforçamos o Entendimento Firmado em Primeiro turno Quanto ao Substitutivo Número 2 Da Comissão De agropecuária De agroindústria O qual Converteu-se Em vencido Após A aprovação Em plenário Entendemos Que a proposição Nessa forma Não gera Despesas Para o Erário Uma vez Que apenas Abre a Possibilidade De utilização Dos recursos Do fundo De desenvolvimento Rural Para ações Adicionais Sem Contudo Determinar Ao poder Executivo Que destine Parcela Específica Do orçamento Para tal Aplicação Os valores A serem Empregados A cada Exercício E a natureza Dessa alocação Deverão Assim Ser definidos Na lei Orçamentária Anual Correspondente Preserva-se Portanto A autonomia Do poder Executivo Que possui Iniciativa Exclusiva Para apresentar As peças Orçamentárias Na definição Do montante A ser aplicado E da destinação Que será dada A esses recursos Não vislumbramos Portanto Óbices De natureza Orçamentária E financeira Para aprovação Da matéria E entendemos Que ela merece Prosperar Nesta casa Sendo assim Sr. Presidente Nobres colegas Deputados E deputadas Diante do exposto Opinamos Pela aprovação Do projeto De lei Número 1084 De 2019 Em segundo turno Na forma Do vencido Em primeiro turno É o nosso parecer Sr. Presidente Muito obrigado Muito obrigado Deputado Cássio Soares Nós vamos Colocar em discussão O projeto Se algum deputado Queira fazer A discussão Do projeto Nós estamos aí Não havendo Quem se manifeste Nós vamos Colocar em votação O parecer Então em votação Deputado Eli Tarquino Vota sim Deputado Cássio Soares Como vota Vossa Excelência Voto sim Sr. Presidente Deputado Braulo Brás Como vota Vossa Excelência Eu voto Com o presidente E Tarquino Também Com o relator Nosso líder Cássio Soares Muito obrigado Deputado Ulisses Gomes Deputado Ulisses Gomes Está presente Sim Presidente Ah pois não Sim Vota sim Deputado Ulisses Gomes Deputado Zé Reis Deputado Zé Reis Vota sim Presidente Deputada Laura Serrano Como vota Vossa Excelência Vota sim Muito obrigado Deputado Dorgal Andrada Como vota Vossa Excelência Sr. Presidente Voto com o relator Muito obrigado Então Está aprovado Por unanimidade O projeto De lei Mil O parecer Aliás O parecer Do deputado Cássio Soares Pelo projeto De lei Mil e oitenta E quatro Vamos seguir Projeto De lei Mil trezentos Quarenta e oito Barra dois mil Dezenove Para segundo turno Altera Dispositivo Da lei Catorze Novecentos Quarenta e um De vinte e nove Dezembro De dois mil e três Que dispõe sobre o imposto Sobre transmissão Causa mortes E doação De quaisquer Bens Ou direitos ITCD Autor Deputado Coronel Sandro Relatora Deputada Laura Serrano Eu pergunto Se tem condições De ler Seu parecer Sim Presidente Pois não Então com a palavra Excelentíssima senhora Deputada Laura Serrano Aparecer para o segundo turno Do projeto de lei Mil trezentos e quarenta e oito De dois mil e dezenove Na comissão de fiscalização Financeira e Orçamentária De autoria do deputado Coronel Sandro Projeto de lei Em epígrafe Que altera dispositivos Da lei 14.941 De 29 de dezembro De 2003 Que dispõe sobre o imposto Sobre transmissão Causa mortes E doação De quaisquer Bens ou direitos Do ITCD A proposição Foi aprovada No primeiro turno Na forma do substitutivo Número 3 E retorna a este órgão Colegiado Para dele receber Parecer Para o segundo turno Conforme dispõe O artigo 189 Combinado O artigo 102 Inciso 7 Do regimento interno Em observância Ao disposto No parágrafo Primeiro Do artigo 189 Do mencionado regimento Transcrevemos No final A redação Do vencido Que faz parte Deste parecido O projeto De lei Em exame Tem o objetivo De promover Alterações Na lei Número 14.941 De 29 de dezembro De 2003 Que dispõe Sobre o imposto Sobre transmissão Causa mortes E doação De quaisquer Bens e direitos Para simplificar E tornar mais Celeres E mais transparentes Procedimentos relativos Ao ITCD Favorecendo o contribuinte Muitas medidas Propostas no projeto Coincidem com Aperfeiçoamentos Já implementados Pelo Estado Por sugestão Dos grupos De trabalho Instituídos Por meio Do decreto Conumeração Especial Número 181 De 27 De fevereiro De 2019 Com vistas A simplificação De obrigações Tributárias Acessórias O sítio eletrônico Ainda que o relatório De 1448 De 1448 De 2019 De 2019 O seguinte parágrafo De 1448 Depois de publicado É este o parecer Presidente Terminou Em discussão O parecer Na oradores Deputado 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 Por tanto De ser estar aprovado Com a palavra De criticidade Em 1975 Pela administração Considerando Deputado Ulisses Gomes Como vota Vossa silência Sim Presente Muito obrigado Deputado Zé Reis Deputado Zé Reis Vota sim Presidente Muito obrigado Deputada Laura Serrano Como vota Vossa silência Voto sim Muito obrigado Deputado Durgal Andrada Como vota Companheiro Como vota Deputado Durgal Andrada Voto sim Senhor Presidente Muito obrigado Então está aprovado Por unanimidade O parecer Ao projeto De lei Número 3.389 Barra 2015 Projeto De lei 508 2019 Para primeiro Turno Acrescento Parágrafo Terceiro Ao artigo 19 Da lei 22.606 De 20 Do 7 De 2017 Que cria Fundos Estaduais De incentivo E de financiamento De investimento E da outras providências O autor Deputado Sargento Rodrigues O relator Designado Foi o deputado Cásso Soares A quem eu pergunto Se tem condições De ler seu parecer Sim senhor presidente Então com a palavra Lúcio Deputado Cásso Soares Parecer Para o primeiro turno Do projeto De lei Número 508 De 2019 De autoria Do deputado Sargento Rodrigues Proposição Em tela Que acrescenta Parágrafo Terceiro O artigo 19 Da lei Número 22.606 De 20 De julho De 2017 Que cria Fundos Estaduais De incentivos E de financiamento De investimento E da outras providências Preliminarmente A matéria A matéria A matéria foi apreciada Pela comissão De constituição E justiça Que concluiu Pela sua Juridicidade Constitucionalidade E legalidade Na forma Substitutiva Número 1 Que apresentou Em análise De mérito A comissão De transporte Comunicação E obras Públicas Opinou Pela aprovação Do projeto De lei Na forma Substitutiva Número 1 Elaborado Pela comissão Que a precedeu Em razão Da semelhança De conteúdo Foi anexada A proposição Projeto De lei Número 707 De 2019 Que dispõe Sobre a cobrança De pedagem Rodovia Concedida Em contrato De parceria Público-Privada No Estado De autoria Do deputado Carlos Pimenta Vem agora A proposição A esta comissão Para dela Receber Parecer Nos termos Do artigo 188 Combinado Com o artigo 102 Parágrafo 7º Do regimento Interno Projeto De lei Número 508 De 2019 Visa Acrescentar Dispositivo Ao artigo 19 Da lei Número 22 20 De julho De 2017 Que cria Fundos Estaduais De incentivo De financiamento De investimento O objetivo Da proposição É condicionar A cobrança De tarifa Relativa A contrato De parceria Público-Privada De concessão De rodovia Estadual Ao adequado Funcionamento Da rodovia Tal adequação Deverá ser avaliada Por órgão Técnico Competente Devendo Constar No mínimo Acostamento Sinalização Horizontal E vertical E pavimentação Condiciona A referida Cobrança A critério Do mesmo Órgão Técnico A existência De um Ou mais Dos seguintes Elementos Pista dupla Ou terceira Pista Nos aclives Reboque Ambulância E atendimento Médico Telefones De emergência Ao longo Da rodovia São estes De acordo Com o autor O projeto Visa garantir Segurança Aos usuários Das rodovias Estaduais E evitar Que os cidadãos Paguem Por serviços Sem condições Apropriadas De tráfego Por tratar De matéria Semelhante Foi anexada A proposição Intela Do projeto De lei Nº 707 De 2019 De autoria Do deputado Carlos Pimenta A mencionada Proposição impõe As mesmas condições Do projeto E análise Para cobrança De tarifa Relativa A contrato De PPP De concessão De rodovia Estadual Porém O faço Como norma Autônoma Sem a inserção De comandos Em uma lei Existente Em seu exame Preliminar A comissão De constituição E justiça Explicou Que a proposição Trata de contratos De PPP Na modalidade Concessão patrocinada Que é a concessão De serviços públicos Ou de obras públicas Que envolvem Cobrança De tarifa Dos usuários E contra Prestação Pecuniária Do parceiro Público Ao privado A comissão Não vislumbrou Óbices A tramitação Do projeto Nesta casa No entanto Apresentou Substitutivo Nº 1 Para propor O tema Como lei Autônoma No seu entendimento A matéria Não está afeta A lei Nº 22.606 De 2017 Uma vez Que esta lei Cria fundos Estaduais De incentivo E de financiamento De investimento Mas não trata De PPPs Além disso O substitutivo Sugere alterações Para compatibilizar As novas exigências As regras Que visam A manutenção Do equilíbrio Econômico Financeiro Dos contratos Em vigor Para que a lei Não acarrete Aumento De despesa Ao erário A comissão De transporte Comunicação Em obras Públicas Em sua análise De mérito Lembrou Que de acordo Com a lei Federal Nº 8.987 De 1995 Que dispõe Sobre o regime De concessão E permissão Da prestação De serviços Públicos Previsto No artigo 175 Da constituição Federal E da outras Providências Toda concessão Ou permissão Pressupõe A prestação De serviço Adequado Ao pleno Atendimento Dos usuários E definiu Serviço Adequado Como aquele Que satisfaz As condições De regularidade Continuidade Eficiência Segurança Atualidade Generalidade Cortesia Na sua prestação E modicidade Das tarifas Dessa forma Considerou Que a remuneração Somente deve ocorrer Quando o serviço Público Prestado For adequado Por esse motivo Opinou Pela aprovação Do projeto Na forma Do substitutivo Número 1 Da comissão De constituição E justiça Do ponto de vista Financeiro E orçamentário Aspecto Que compete A esta comissão Analisar Verificamos Que o projeto De lei original Cria despesa Para o erário Visto que prevê A aplicação Da medida Proposta A todos os contratos Inclusive Aos que estão Em vigor Atualmente A interrupção De cobrança De tarifa Dos usuários Desses serviços Poderia acarretar Perda do seu Equilíbrio Econômico Financeiro E por consequência Ensejar A recomposição Pecuniária Por parte Do Estado De acordo Com o artigo 16 da lei Número 101 De 2000 A lei De responsabilidade Fiscal Os atos Que acarretarem Aumento Da despesa Deverão Ser acompanhados De estimativa Do impacto Orçamentário Financeiro Para 3 anos E da declaração Do ordenador De despesa De que o aumento Tem adequação Orçamentária E financeira Com a lei Orçamentária Anual E compatibilidade Com o plano Plurianual E com a lei De diretrizes Orçamentárias Entretanto Tais documentos Não foram Disponibilizados Já no Substitutivo Número 1 Da comissão De constituição E justiça Não há Geração De despesa Pois seu Artigo Segundo Determina Que o poder Executivo Avalie A conveniência E a oportunidade De aplicação Das medidas Propostas Aos contratos Em vigor De acordo Com o impacto Orçamentário Gerado pela Necessidade De restabelecimento Do seu equilíbrio Econômico Financeiro As mesmas Considerações Se aplicam Ao projeto De lei Número 707 De 2019 Anexado Sendo assim Senhor presidente Novos colegas Deputados E deputadas Diante do exposto Opinamos Pela aprovação Do projeto De lei Número 508 De 2019 Em primeiro turno Na forma Do substitutivo Número 1 Apresentado Pela comissão De constituição E justiça Em discussão Para discutir Senhor presidente Pois não Com a palavra Senhor presidente Nobres Colegas Deputados Deputadas Eu vejo Com muito bons olhos A proposição Do deputado Sergento Rodrigues Considerando Que nós Somos o estado Talvez Com a maior Malha viária Do país De todas As entidades Federadas Os entes Federados Nós temos Em Minas Gerais A primeira PPP Rodoviária Que é a MG 050 Rodovia essa Que liga A região central Até o sul Do estado Sudoeste Divisa com São Paulo São 350 Km De concessão Para uma Empresa Privada Poder fazer A sua gestão E Esse contrato Deu início No ano De 2007 Já são Praticamente Quatorze Anos Seu presidente De concessão De uma Rodovia Rodovia Com mais De 95% Da sua Extensão Com via Simples Ora Com uma Terceira Faixa Simples Sem duplicação É bem Verdade Que a Sinalização Melhorou Bastante Desde o Início Mas Hoje Os usuários Dessa Rodovia Estão pagando Um pedágio De 6 reais E 40 centavos Para um veículo De passeio É uma Rodovia Que está Muito Distante Do ideal Uma Rodovia Que traz Sérios Prejuízos Para o Contribuinte Mineiro Nós já Pagamos Impostos Altos Demais Foi uma Rodovia Que Teve a Sua Concessão No governo Do PSDB Passamos Pelo governo Do PT E agora Estamos no Terceiro governo Governo do Novo E nada Muda O cronograma De obras Dessa Rodovia Continua Atrasado As penalidades A empresa Que atrasa Suas obras Para os Municípios Que Margeiam Rodovia Nada Acontece Mas A tarifa De pedágio Continua Sendo paga Nós teríamos No último dia Treze Passado Agora Mais um Reajuste Presidente Doutor Eli Tarquinio Nós fizemos Uma intervenção Um apelo Uma solicitação A Secretaria Estadual De Infraestrutura E Transportes Para que Postergasse Esse reajuste Da tarifa De pedágio E que Pudesse Chamar A empresa Para justificar Os seus atrasos De obras São trechos Urbanos Que eles Ainda não Conseguiram Dar andamento Nessas obras Tão importantes São Quatorze Anos De concessão Nós temos Trechos urbanos Que sequer Que sequer Tem travessia De pedestres Em cidades Com uma População De mais De 100 mil Habitantes Então eu faço Aqui Esse manifesto Para que os colegas Possam conhecer A quantas anda Essas concessões De rodovias No nosso estado Que se seguir Minas Gerais Então sendo assim Seu presidente Eu apenas faço Esse destaque E trazer Ao conhecimento Dos colegas A quantas anda A primeira PPP rodoviária Do nosso estado De Minas Gerais Muito obrigado Seu presidente Continua em discussão Aparecer Não há quem queira Se manifestar Nós encerramos A discussão E vamos colocar Em votação Aparecer Deputado Elitar Quino Vota sim Aparecer Parabenizando O relator E na forma Do substitutivo Número um Aparecer Do relator Sim A seguir Nós vamos Chamar Os demais Deputados Então nós Já coloquei Em votação Em votação Votei sim Aparecer Na forma Substitutivo Número um Né E De acordo Com A intervenção Do relator Com relação As nossas rodovias Pensamos Da mesma forma Mas é votação Votação é sim Deputado Cássio Soares Voto sim Senhor presidente Deputado Braulio Brás Como vota Vossa excelência Voto sim Presidente Deputado Ulisses Gomes Voto sim Presidente Muito obrigado Deputado Zé Reis Deputado Zé Reis Vota sim Presidente Parabenizando O relator Deputada Laura Serrano Cuidado Voto sim Voto sim Presidente Muito obrigado Deputado Dorgal Andrada Como vota Voto sim Senhor presidente Com o relator Deputado Braulio Brás Como vota Já votou Então Está aprovado Né O Projeto De lei 500 O parecer Ao projeto De lei 508 Vá 2019 Vamos seguir Agora O projeto De lei Número 1088 2019 Para primeiro Turno Que altera A lei Número 2381 De 10 de agosto De 2018 E da outras Providências O autor É o deputado Professor Cleito O relator É o deputado Elita Arquínio E nessas circunstâncias Que nós encontramos Aqui Conforme Eu solicito Que distribua Avulso Desse projeto Desse parecer Projeto De lei Vamos passar A seguir Projeto De lei 2308 Barra 2020 Primeiro turno Extingue E cria cargos No quadro De pessoal Dos servidores Do poder Judiciário Do estado Autor Do tribunal De justiça O relator Ilustre Deputado Ulisses Gomes A quem eu pergunto Se tem condições De emitir Seu parecer Sim presidente Pois não Com a palavra O deputado Ulisses Gomes Aparecer para o primeiro turno Do projeto de lei 2308 2020 De autoria Do presidente Do tribunal De justiça Do estado De minas gerais Do projeto de lei Epígrafe Extingue E cria cargos No quadro De pessoal Dos servidores Do poder Judiciário Do estado De minas gerais Preliminarmente A matéria Foi apreciada Pela comissão De constituição E justiça Que concluiu Por sua Juridicidade Constitucionalidade E legalidade Na forma Do substitutivo Número 1 Que apresentou A comissão De administração Pública Em análise De mérito Opinou Pela aprovação Da matéria Na forma Do substitutivo Número 1 Da comissão Que a precedeu Vem agora O projeto A essa comissão Para dela receber Parecer Nos termos Do artigo 188 Combinado Com o artigo 102 Inciso Sétimo Do regimento Interno A proposição Do presidente Em exame Estabelece Em síntese A extinção Do agrupamento Permanente De 368 Cargos De oficial Judiciário E de 365 Funções De confiança De assessoramento De juiz De direito E 80 funções De confiança De assessoramento De direção Do foro Do quadro De cargos De provimento Em comissão E de funções De confiança Por outro lado Ficam criados 30 cargos Assessor jurídico De recrutamento Amplo Dez cargos De assessor jurídico De recrutamento Militar Limitado 170 cargos De assessor De assessor De assessor De recrutamento Amplo 20 cargos De assistente Jurídico Judiciário De recrutamento Amplo Dois cargos De gerente De cartório De recrutamento Limitado E dois De escrevente De recrutamento Limitado No ofício O que encaminhou A proposição A esta Casa O presidente Do Tribunal De Justiça Do Estado De Minas Gerais Afirma Que a proposição Tem por objetivo Proceder A transformação De cargos Sem impacto Financeiro A partir Da extinção De cargos Efetivos E de funções De confiança Do quadro Pessoal Dos servidores Do Poder Judiciário Previsto Na lei Estadual 23478 De 6 de dezembro De 2019 Para fim De propiciar A criação De cargos De provimento Em comissão De assessor Judiciário Assessor De juiz Assistente Judiciário Gerente De cartório E escrevente Em sua análise Preliminar Comissão De condição De justiça Considerou Que a proposição Atende Os requisitos De iniciativas E os pressupostos Condicionais Ilegais De regência Da matéria No entanto Por entender Que o projeto Merece Aprimoramento Na técnica Legislativa Apresentou O substitutivo Número 1 Com o qual Concordamos Em sua análise A comissão De administração Pública Considerou O projeto Meritório Uma vez Que ele Otimiza A prestação Juridicional Estando Em consonância Com o princípio Constitucional Da eficiência No seu Artigo 37 Neste Caso Em última análise A que se busca Com a implantação Das medidas Propostas No projeto É conferir Maior eficiência Na prestação Do serviço Público Sendo portanto Necessárias E meritórias Conforme Parecer Da CCJ Desta forma Essa comissão Acompanhou O voto Da comissão Que a antecedeu Naquilo Que compete A esta comissão Analisar Destaca-se Que as implementações Das medidas Propostas No projeto Não implicam Em aumento De despesas Ao erário Conforme Comprovado Em ofício Encaminhado Pelo presidente Do Tribunal De Justiça No então Ofício Que encaminhou O projeto A esta casa O Tribunal De Justiça De Minas Gerais Através De seu presidente Afirma Que a despesa Com criação Dos novos cargos É correspondente A proveniente Dos cargos Com os cargos Efetivos E as funções De confiança Que se pretende Extinguir Estando Logo Em consonância Com os limites Fiscais Estabelecidos Na lei Complementar Nº 101 De 2000 E com As alterações Promovidas Pela lei Complementar Federal 173 De 27 De maio De 2020 Notadamente No que Concerne A regra Imposta No artigo Oitavo Inciso Segundo Do referido Ato Legislativo Por fim No intuito De adequar A proposição A técnica Legislativa Apresentamos O substitutivo Nº 2 E aí Presidente Diante Deste exposto Opinamos Então Pela aprovação Do projeto De lei 2308 2020 Em primeiro Turno Na forma Do substitutivo Nº 2 A seguir Redigido E pela Rejeição Então Do substitutivo Nº 1 Da comissão De constituição E justiça Este o parecer Presente Com o anexo Do substitutivo Nº 2 Em discussão O parecer Sobre a mesa Sobre a mesa Nós vamos aqui Ler uma Emenda A Deputada Beatriz Sequeira Ah, você não leu Quem pediu Tem que ler O substitutivo Tá bom Seguimos então Com a leitura Do anexo Do substitutivo Presidente Pois não Substitutivo Nº 2 Cria E extingue Cargos De cargos De pessoal De servidores Do poder Judiciário Do estado Altera A lei 23478 De 6 De dezembro 2019 Da outras Providências Assembleia Legislativa Decreto Em artigo Primeiro Fica Extintos No agrupamento Permanente Constante No quadro De cargos De provimento Efetivo Do poder Judiciário 368 Cargos De ofício Oficial Judiciário Código Código De grupo PJNM Código De cargo OJP 11 978 OJP 12 345 A que se refere O inciso Oitavo Do artigo 11 Da lei 23478 6 de dezembro 2019 Parágrafo Primeiro Em decorrência Do disposto No capto O inciso Primeiro O quantitativo Dos cargos De oficial Judiciário Código De grupo PJNM A que se refere O inciso Oitavo Do artigo 11 Da lei 23478 2019 Passa A ser De 466 E os códigos Desses cargos Passam a ser OJP 11 512 A OJP 11 977 Inciso Segundo Os códigos Dos cargos De ofício Judiciário Código De grupo PJNM A que se refere O inciso 9 Do artigo 11 Da lei 23478 2019 Passam a ser OJP 11 978 A OJP 12 905 Parágrafo Segundo Em decorrência Do dispositivo Desse artigo O item I 1 Do anexo 1 Do anexo 1 Da lei 23478 2019 Passa a vigorar Na forma Do anexo 1 Desta lei Artigo 2 Ficam Instintos No quadro De cargos De provimento Em comissão E de funções De confiança Do poder Judiciário As seguintes Funções De confiança Que se referem O inciso 1 Primeiro e segundo Dos artigos 28 Da lei 23478 2019 Inciso Primeiro 375 Funções De confiança De assessoramento De juiz De direito Código De grupo De grupo PJFC Códigos De funções FCL1 AFC L365 Inciso Segundo 80 funções De confiança De assessoramento De direção De foro Código De grupo PJFC Código De funções FDL L71 A FDL 150 Parágrafo Primeiro A extinção Das funções De confiança De assessoramento De juiz De direito A que se refere O inciso Primeiro Do capte Que estejam Providos Na data Da publicação Dessa lei Ocorrerá Na data Do efetivo Provimento Do cargo De assessor De juiz Que trata O inciso Terceiro Do artigo Terceiro Na unidade Judiciária Competente Correspondente Perdão Parágrafo Segundo Em decorrência Do exposto No capte Do quantitativo Das funções De confiança De assessoramento De direção Do foro Código De grupo PJFC A que se refere O inciso Segundo Do artigo 28 Da lei 23 478 De 2019 Passa a ser 70 E os códigos Destas funções De confiança Passam a ser FDL1 A FDL70 Parágrafo Terceiro Em decorrência Do disposto Do capte O inciso Primeiro O item 3.4 Do anexo Terceiro Do anexo 3 da lei 23 478 De 2019 Passa a vigorar Na forma Do inciso 3.4 Do anexo 2 Desta lei Inciso Segundo O item 4.10 Do anexo 4 da lei 23 488 2019 Passa a vigorar Na forma Na forma Do item 5.10 Do anexo 3 Desta lei O artigo 3 Fica criado Os grupos De assessoramento E assistência De grupos De cargos De provimento De comissão De funções De confiança Do poder Judiciário Que se refere O item 3.2 Do anexo 3 da lei 23 488 50 Padrão De vencimento PJ 77 Inciso 2 10 Cargos De assessoramento Jurídico De recrutamento Limitado Código De grupo PJ AS 001 Código De cargo ASL 141 AS 150 Padrão De vencimento PJ 77 Inciso 3 170 Cargos De assessor De juiz De recrutamento Amplo Código De grupo PJ AS 04 Código De cargo AZ A8 54 A Até AZ A1 023 Padrão De vencimento PJ 56 No seu Inciso 4 20 Cargos De assistente Judiciário De recrutamento Amplo Código De grupo PJ A1 03 Código De cargos JU A2 81 Até JU A300 Padrão De vencimento PJ 41 Artigo 4 Ficam Criados Então No grupo De chefia De quadros De cargos De provimento Em comissão De funções De confiança Do poder Judiciário Que se refere Ao inciso 3 Ponto 3 Do anexo 3 Da lei 23 478 2019 Seguintes cargos Inciso 1 Dois cargos De herência De cartório De recrutamento Limitado Código De grupo PJ CH 01 Código Dos cargos G CL35 E G CL36 Padrão De vencimento PJ 77 No seu inciso Segundo Dois cargos De escrevente De recrutamento Limitado Código De grupo PJ CH 02 Código De cargos EV L35 E EV L36 Padrão De vencimento PJ 69 Artigo 5º Do substitutivo Presidente As linhas Dos itens 3.2 E 3.3 Do anexo 3 da lei 23 478 De 2019 Correspondentes Aos cargos Criados Respectivamente Nos artigos 3 e 4 Passam a vigorar Na forma Dos itens 3.2 E 3.3 Do anexo 2 Desta lei O artigo 6º Os itens 4.5 4.6 Do anexo 4 da lei 23 488 De 2019 Passam a vigorar A vigorar 4.5 4.5 4.6 Do anexo 3 Desta lei Artigo 7º Do substituto Número 2 Apresentado No parecer Artigo 29 Da lei 23 478 De 2019 Passa a vigorar Com a seguinte Redação Artigo 29 Os critérios Para locação Lotação De cargos De assessor De juiz Criados Pelas leis 14.336 De 2002 20.842 De 2013 E Número 23 099 De 2018 E das funções De confiança De assessoramento De direção Do fórum Criadas Por essa lei Serão estabelecidos Por resolução Do órgão competente Do tribunal de justiça Observados Os seguintes requisitos Inciso Primeiro A existência De recursos Orçamentares E financeiros Consignados Ao tribunal De justiça Inciso Segundo O cumprimento Das condições Estabelecidas Pela lei Complementar Federal 101 De 2000 Parágrafo único Os cargos De assessor De juiz Diz que se trata O CAPT Ainda não providos E destinados A composição De quadro De reserva Poderão Excepcionalmente Ser lotados Em projetos Da presidência Que visem A assegurar A redução De taxas De contingência Com gestionamento Judicial De unidade Judiciária Nos termos Das normas Estabelecidas Em resolução Do órgão Competente Do tribunal De justiça Artigo Oitavo As despesas Resultantes Da aplicação Desta lei Ocorrerão A conta Das dotações Orçamentárias Consignadas Ao poder Judiciário Do Estado Artigo Nono A implementação Do disposto Dessa lei Observerá Previsto No artigo 169 Da Constituição Da República E as normas As normas Pertinentes Da lei Complementar Federal 101 De 4 de Mai De 2000 Artigo 10 Esta lei Entra em vigor Na data Da publicação Sr. Presidente Este é o Substitivo Sobre a mesa Proposta De emenda Ao parecer Da deputada Beatriz Serqueira Que eu passo a ler A seguir Desse a seguinte Redação Ao parágrafo 6º Do artigo 22 Da lei 23 478 De 2019 Parágrafo 6º O tribunal De justiça Poderá Mediante Resolução Específica Do órgão Competente Indicar Um número De vagas Superior Em até 50% Incidentes Sobre os limites Previstos No anexo 2º Desta lei Em cada Classe Subsequente Das respectivas Carreiras Para os Processos Classificatórios De promoção Vertical A que se refere O parágrafo Primeiro Observadas As condições Estabelecidas No parágrafo 4º Então agora Nós vamos Colocar Em discussão E depois Colocar Em votação Aparecida Esta presidência Informa Que nos termos Do artigo 142 Do regimento Interno A discussão Da proposição Será feita No seu todo Inclusive Com as emendas Com a emenda Eu abro Eu coloco Então Em discussão O parecer Para discutir Presidente Pois não Com a palavra Deputada Beatriz Serqueira Presidente Uma boa tarde Uma boa tarde Os colegas parlamentares A colega Parlamentar Venho As colegas Temos duas deputadas Mulheres presentes Aqui No auditório Presidente Eu venho Aqui A comissão Cumprir Uma tarefa Que a mim Foi delegada De representar Os interesses Dos servidores Que são representados Pelo Sinjus Que é o sindicato Dos servidores Da justiça De segunda instância E o sindicato Dos servidores De justiça Da primeira instância Do estado De Minas Gerais Serjus Mig Então os dois sindicatos Representam Os servidores Do poder judiciário Que estão Aí abarcados No projeto De lei Que está em discussão Nesse momento Eu queria Explicar Os colegas Parlamentares E pedir o voto Favorável A emenda Pelos motivos Que eu vou expor A seguir Presidente Primeiro Que essa foi Uma emenda Construída Pelos servidores Segundo Essa emenda Tem o objetivo De manter A conquista Que nós fizemos Através do parlamento Em 2019 Quando um projeto De lei Que tratava Da carreira Dos servidores No poder judiciário Tramitou Aqui nessa casa E foi votado Em segundo turno Houve uma emenda Portanto acordada Entre todos os blocos E conseguimos garantir Questões relacionadas A promoção Destes servidores Terceiro Que esta emenda Ela não acrescenta Despesas ao tribunal E é uma emenda Autorizativa Nós não estamos Impondo nada Ao tribunal Nós não estamos Acrescentando Despesas ao tribunal O que nós estamos Propondo E a sua aprovação Portanto Significará Uma autorização Por isso a palavra Poderá Então é uma emenda Autorizativa De modo Que nós possamos Garantir Que aquilo Conquistado Em 2019 Não fique perdido No projeto E de modo Que o tribunal Também não se sinta Retirado A sua competência No que se refere A legislar A atuar Em relação A carreira Dos seus servidores Então O projeto de lei Conforme ele está Apresentado Ele fará Extinção De cargos E se nós Aprovarmos A mera extinção De cargos Essa extinção Ela vai impactar Diretamente No direito De progressão Na carreira Isso porque Se nós nos lembrarmos Do que discutimos Em 2019 Há um percentual Tem um limite Um percentual A que os servidores Possam ascender Na carreira Aqueles que apresentam Se requisitos Se candidatam Mas dentre Aqueles candidatos Você tem um limite Que é um percentual De acordo Com o número De cargos Quando você Extingue cargos Você está Alterando O percentual Porque a referência Desse número De cargos Ele vai ser alterada Por isso Os dois sindicatos Construíram De forma consensual A possibilidade De deixar Para o tribunal Autorizado A sua política Em relação O número De vagas Para a carreira Para a progressão Na carreira Então se nós Aqui na Assembleia Somente fizermos A votação Para a redução Dos cargos Sem que haja Um mecanismo mínimo De possibilitar A manutenção Daquilo conquistado Em 2019 O que nós Faremos Será um congelamento De forma indireta Da carreira Desses profissionais Que nós Muito Representamos Muito respeitamos Acredito Que todos nós Parlamentares Respeitamos Todos os servidores Do poder judiciário Portanto De novo Explicando Porque carreira É sempre um tema Complexo E quem está Na carreira Que sabe melhor Nos dizer Vou fazer a leitura No trecho Do documento Dos dois sindicatos A referida proposta Busca evitar Que a extinção Dos cargos efetivos Proposta No projeto De lei 2.308 Acarrete A redução De vagas Na promoção Vertical Da carreira E assim Prejudique os servidores Com o congelamento Da carreira Desse modo A emenda Tem por justificativa Evitar A estagnação Das carreiras Do quadro Do pessoal Dos servidores Do poder judiciário De Minas Gerais Por se tratar De uma emenda Autorizativa Ela não vai Representar Não vai gerar Aumento de despesas Não tem Não gera Despesa orçamentária Não prevista Porque ela não vai Estar aumentando Na verdade Despesas O sistema De vagas Vai continuar A existir Com a emenda Proposta Exigindo Dos servidores A constante Qualificação E o aperfeiçoamento Contudo Essas promoções Com a aprovação Da emenda Só ocorrerão De acordo Com a disponibilidade Orçamentária Financeira Garantindo Assim Que o tribunal De justiça Não ultrapasse Os limites Da lei De responsabilidade Fiscal Então este Em síntese Presidente E todos os Colegas parlamentares É o objetivo Dessa emenda É que a gente Mantenha aquilo Que nós mesmos Construímos E votamos Em 2019 E que a gente Mantenha A possibilidade Da progressão Na carreira De modo Que o tribunal Tenha condições De mantê-la Mas não De forma Impositiva Por isso Que é uma Emenda Autorizativa O tribunal Não se comprometerá Com qualquer Tipo de nova Despesa No seu orçamento É já para a Despesa Existente No que se refere A progressões De carreira Não haverá A obrigação Legal Do número De vagas Mas apenas A possibilidade Conforme a Legislação Do aumento De vagas Conforme a Disposições Orçamentárias Financeiras Do próprio Poder Judiciário Então em síntese Presidente Eu quero pedir Ao senhor Quero pedir Ao deputado Vice-presidente Dessa comissão Cássio Soares Ao deputado Braulio Brás Que nos acompanha Remotamente Ao meu colega De bloco E de bancada Deputado Ulisses Gomes Ao deputado Zé Reis Deputada Laura Serrano E deputado Dorgal Andrada Que nos acompanha Remotamente A possibilidade Então De votar Favorável A essa emenda Por todos Esses argumentos Ela é autorizativa Ela não impacta Financeiramente Ela traz O anseio De um segmento Importante Que são os servidores Que também Merecem Ser ouvidos Em todos os projetos Que dizem respeito A sua estrutura E portanto Nós estaremos Contribuindo Para que os desejos Do poder Poder Judiciário Sejam atendidos Que é o projeto Aqui que nós estamos Vocês votaram E também Estaremos Cumprindo a tarefa De resguardar As possibilidades De carreira Que lá em 2019 Nós já Resguardamos Aqui é para que ela Não seja retirada Não traz nova despesa O orçamento O orçamento do tribunal Ele não se altera Em relação a isso Não gera Novas despesas Enfim É uma possibilidade De construção Que eu achei Muito pertinente Junto aos servidores Tanto do SINJUS Quanto do SINJUS E peço Aos nobres Colegas Que possam votar Favoravelmente A emenda Que nós apresentamos Muito obrigada Presidente E colegas parlamentares Continua em discussão O parecer No seu todo Com a emenda Discussão Quem quer Fazer uso da palavra Para discutir O parecer Com a emenda Ou sem emenda Do jeito que quiser Discutir o parecer Não há oradores Escritos Então eu solicito Não vão colocar Primeiro em votação Parecer salvo emenda Depois eu entro aqui Ah, bom É porque eu ia fazer A posterior Depois de votar O parecer Mas segundo o regimento Tem que solicitar Do deputado Ulisses Gomes Que é o relator A sua opinião Sobre A emenda A opinião Vem por conceito Eu pensei Que A palavra é opinião Então A palavra é opinião Qual a sua opinião Sobre A emenda Da deputada Beatriz Serqueira Eu opino pelo acolhimento Da emenda No parecer Compreendendo a defesa Da deputada Como legítima Importante Até compreendendo Que não gerará Gastos Conforme o próprio Projeto prevê Então nesse sentido Eu opino pelo acolhimento Da emenda Acolhimento da emenda Portanto Então esse É o parecer É o parecer Não É a opinião Do deputado Ulisses Gomes Nós vamos colocar Em votação O parecer Salve Emenda Depois nós vamos Colocar A emenda Em votação Então Não havendo Mais quem queira Discutir o projeto Senhor presidente A palavra do deputado Zé Reis Devido a complexidade Da matéria Eu gostaria De pedir vista Para mim poder Melhor compreender O conteúdo E a sua essência É regimental Então Fica Para depois É regimental Então tem o prazo Certo É Pedir de vista É o pedido de vista Bom Agora Deixa eu ver O que mais tem Acabou Agora nós temos Nós vamos passar A segunda fase Discussão E votação De proposições Que dispensam A apreciação Do plenário Requerimento 7.703 2021 Eu vou ler Se vocês concordarem Eu vou ler Os três requerimentos Que tem aqui Depois a gente Vota em bloco Se tiver alguma dúvida A gente Discute Um por um Discute não É É Encaminha um por um Requerimento 7.703 2021 Turno único Requer Seja encaminhado Ao governador Do estado E ao departamento De trânsito De minas gerais Detran MG Pedido de providências Para que seja Suspensas A exigência De pagamento Da taxa De renovação Do licenciamento Anual De veículo No ano De 2021 Enquanto Perdurar O estado De calamidade Decorrente Da pandemia De covid O autor É o deputado Cleitinho Azevedo Vamos Eu vou mudar De opinião Aqui Vamos colocar Em votação Porque Eu pergunto Os senhores deputados Se acha conveniente Ler os três E votar em bloco Ou Se a gente Vota um por um Vota em bloco Então tá bom Vamos ler o segundo Requerimento 7.722 Para 2021 Turno único Requer Seja encaminhado Ao governador Do estado E a secretaria Do estado Da fazenda Pedido de providências Para que seja Assinado decreto Visando a Prorrogação Por três meses Da cobrança Do imposto Sobre a propriedade De veículos Automotores IPVA Daqueles que se Encontram Inadimplentes No vigente Ano E a suspensão De juros E multas Das parcelas De IPVA Em atraso Bem como Para que não Seja Efetuada A apreensão De veículos Devido Ao não Pagamento Do referido Imposto Das taxas De licenciamento E do seguro Obrigatório Esse é do deputado Douglas Mello E o requerimento 8.206 Barra 2021 Turno único Requerem Seja encaminhado Ao banco Do desenvolvimento De Minas Gerais Pedido De providências Para que A apresentação De lei Autorizativa Por ente Municipal Para contratação De financiamento Seja posterior A análise De crédito E de viabilidade De endividamento Nas operações De crédito Com municípios Mineiros O deputado Roberto Andrade O autor Mais o deputado Antônio Carlos Arantes E o deputado Inácio Franco São três Os autores Desse requerimento Eu vou Colocar Em votação Se alguém quiser Encaminhar Não tendo Quem queira Encaminhar Nós vamos colocar Em votação Os três requerimentos Em votação Os três requerimentos Eu voto Sim Aos três requerimentos Deputado Elita Arquim Deputado Cássio Soares Voto sim Senhor presidente Voto sim Deputado Braulio Brás Como vota Presidente Eu vou guardar Um pouquinho Mais Eu vou só votar Que estou no carro Aqui Pessoas do meu lado Aqui Eu vou guardar Um pouquinho Pode chamar Os todos Me chamar depois Ah Pois é Vamos adiar Sua votação Para o último lugar Vamos mudar Então está ok Deputado Ulisses Gomes Como vota Vossa excelência Voto sim Presidente Muito obrigado Deputado Zé Reis Como vota Vossa excelência Voto sim Presidente Para os requerimentos Deputada Laura Serrano Como vota Vossa excelência Voto sim Presidente Laura Serrano Vota sim Deputado Dorgal Andrada Como vota Voto sim Senhor presidente Muito obrigado E agora Voltamos a Ao deputado Braulio Brás Se precisar Um ou dois minutos Para refletir melhor Nós estamos aí Aguardando Não Não é assunto de reflexão Não é a situação Que eu estava aqui no carro Eu estou com a maioria Que foi Total Eu voto sim Vota sim Então Estão aprovados Os três requerimentos Por unanimidade Agora indago Na terceira fase Aqui nós estamos recebendo Um requerimento Número A comissão está recebendo Um requerimento Número 9.040 2021 As deputadas E os deputados Que esses subscrevem Requer a vossa excelência Nos termos do artigo 100 Do regimento interno Seja realizada A audiência pública Para esclarecer Os fatos apurados Pela comissão parlamentar De inquérito Da Rio Previdência Levada a cabo Da Assembleia Legislativa No estado do Rio de Janeiro Para a qual Convidamos Gustavo Oliveira Barbosa Secretário de Fazenda Luiz Cláudio Fernandes Lourenço 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 Gomes Puseram a vírgula aqui Está errado Gomes secretário de Junto E Regis Moisés dos Santos Chefe de Gabinete Espera aí Vamos deixar certo aqui Espera aí A vírgula aqui Não sei se está certo Ou é errado Para o qual Convidamos Gustavo de Oliveira Barbosa Secretário de Estado Da Fazenda Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Aí tem um Gomes Depois Secretário de Junto Então eu mesmo Lourenço Gomes Uma vírgula Secretário de Junto E Regis Moisés dos Santos Chefe de Gabinete Então esse É um requerimento Que nós estamos recebendo Para colocar em votação Posteriormente É só para dar A notícia Ou a nota De que estamos recebendo E aqui Agora Não tem mais nada Eu pergunto em dar Para os senhores deputados Se tem alguma matéria A ser tratada nessa fase Que tem interesse De trazer A luz aqui Da reunião Se não tem matéria Nenhuma a ser Mais tratada Nós Declaramos Que cumprida A finalidade da reunião A presidência agradece A presença Dos parlamentares Convoca os membros Para a próxima reunião Extraordinária A ser realizada amanhã 17 de 6 de 2021 Às 10 horas Com a final Das 10 horas Determina a lavratura Da ata Ah Espera aqui Às 10 horas A finalidade da reunião É apreciar o PL 1088-2019 Determina a lavratura Da ata Encerra os trabalhos Porque mudou Até a próxima Obrigado.